Música Mulheres, hoje na Vera Calçados, o dia é de novidade pra vocês. Vamos conferir sapatos que acabaram de chegar, principalmente da linha da USA. Tem a Vicenza, tem também a extremamente confortável USA Flex. Vamos conferir que tá muito bacana. Ó, como vocês podem ver, tem coisas básicas, coisas nada básicas. Eu vou dar dica pra vocês então. Por exemplo, este sapato da Vicenza, lindo, chiquermo, é uma sandália extremamente confortável, já dá pra saber pelo salto, que ela é prima pelo brilho, né? Então nós temos brilho atrás, brilho na frente. Vamos pensar que apesar de ser alto, temos um salto grosso, fica extremamente confortável pra trabalhar. Então você pode estar usando com uma calça flare, uma calça skinny, uma camisa, vai ficar muito chique. É só jogar um básico, um jeans básico, que com certeza você vai usar muito, podendo adaptar pro seu dia a dia também, sem problema. É só optar pela parte de cima básico e você vai adorar. Como este sapato aqui tá lindo, gente. Com o pipitou na frente, abertinho. Mais uma vez o destaque pro salto, né? Saltos grossos vieram muito nesse outono e inverno e também vai continuar nesse verão. Então esse salto aqui, né, todo coberto por esse spike aqui, por essa taxa. E com taxinhas, então ele mistura a delicadeza, né, do lacinho das taxinhas arredondadas com algo mais moderno no salto também, pra trabalhar uma pedida muito legal pra você estar sempre chique e elegante. sapatilhas, vamos falar, né, sapatilha é tudo de bom, é conforto, é beleza, olha que graça. Essa no nude no preto da Usa, super confortável e básica, que combina com tudo. Quer um nada básico também pra você dar um tchan no seu look? Essa tá linda, misturando a zebra com vermelho. A combinação preto-branco e vermelho já é uma combinação clássica, né? Há muitos anos se combina o preto e branco e dá um toque de vermelho. E nessa sapatilha ela tá super traduzida, misturando o animal print, a estampa animal, nesse caso a zebra, com o vermelho e taxas com o lacinho que tá lindo. Agora, esse azul aqui, meu preferido, que está chiquérrimo no notebook, lindo, com o pipitú, o salto na madeira bem tradicional, mas esse detalhe nada básico, lindo na frente. Chiquérrimo. Pra você trabalhar, pra você também jogar com uma saia, uma saia mais fechada, pra você tá jogando com um vestido também mais fechado, assim, mais comprido pra você trabalhar. Chiquérrimo, né? Uma saia lápis, com uma camisa, com um sapato desse, você vai tá super bem vestida e elegante. Vindo pra parte aqui de cima também, uma outra linha muito bonita da USA, que é tanto pro trabalho e pra sair também. Por que que a gente fala que vai, esse sapato, andar bem nessa linha trabalho e linha de, e também linha chique, né? Porque ele tem o verniz. Ao mesmo tempo que o sapato não tem um salto fino, né, e nem brilho, ele tem o verniz que dá toda a elegância. Então, um salto todo de verniz, com couro caramelo, você pode usar tranquilamente pra trabalhar. E também à noite, pra um evento, pra um jantar, vai tá muito linda, com certeza. Temos também essa proposta de sandália da Vicença, que é a cara do verão, que vem naquela mesma proposta, usando dourado na frente. E o salto, olha que lindo esses bordados, né? Esse bordado bem étnico aqui, com uma cara indígena, super artesanal, que tá linda, misturando uma cor bem verão, já pra você se antecipar e nas tendências do verão. Aqui também nós temos um sapato da Miesco, né, que vai nesse tom que terra, né, que é muito bonito. Temos aqui também o bordado dando destaque, como o salto grosso tá em alto, né, gente? Todos os saltos que a gente mostrou, é salto grosso, pra provar que ele entrou desde uma cara mais chique, uma cara mais fashion, com bordados, ele no básico. O salto grosso tá realmente no ambiente dos sapatos, não tem como negar. E acho que o conforto, né, fez a gente se render esse salto grosso, ele tá cada vez mais bonito. E esse sapatinho também lindo, preto, com taxas no chumbo, que tá bem bacana, da Vanzato. Sapatinho também show de bola, pra você usar com vestido, com saia lápis, pra você trabalhar, pra você ir pra um jantar. Todos eles, né, gente, a gente tem como mesclar muito bem no ambiente do dia a dia, quanto no ambiente de um coquetel, de um jantar, de um evento, né, que não exige tanta formalidade, como o casamento e uma formatura, por exemplo. E querendo ou não, a gente acaba usando muito pouco esses sapatos pra formatura e pra casamento. Esses aqui, nesses modelos como eu tô falando, você vai acabar usando muito mais, que é pro dia a dia e pros eventos mais básicos que a gente tem. Só quero destacar embaixo que chegou novidades da linha Usaflex, que quem usa se apaixona, né, gente, com chinelos, rasteiras mais elaboradas, nem tão elaboradas, sandálias extremamente confortáveis, sapatilhas, tudo pro seu verão ficar ainda mais fresquinho e confortável. Bom, vou ficando por aqui. Então, dando a dica aqui, novidades, não param de chegar aqui na Vera Calçados. E se você quiser investir um salto grosso, fica a dica que você vai adorar, com conforto e beleza, você vai achar aqui vários modelos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí